Quando abri as janelas do quarto e olhei o jardim, calmo e fresco, aos primeiros fios de sol, tive a certeza de que não há nada mesmo a fazer se não viver. Clarice Lispector. Todos os contos. Clarice tinha um belo sotaque, pensavam muitos, mas na verdade ela possuía a língua presa e um enorme pavor da dor da cirurgia.